Olá, a mais abrangente premiação do mercado editorial brasileiro já está com inscrições abertas. O prêmio Jabuti chega à edição de número 59 e tem novidade da área. Duas novas categorias, livro brasileiro publicado no exterior e histórias em quadrinhos. Os HQs já apareciam no Jabuti desde 2015, mas na categoria adaptação. Agora, ganha novo status e adaptações em quadrinhos devem ser inscritas apenas como HQ. Com as mudanças, a premiação concedida anualmente pela Câmara Brasileira do Livro passa a contar com 29 categorias. Premiar quadrinistas, da mesma forma que se premia escritores, tem o objetivo de fortalecer ainda mais o HQ no país. Mais informações você encontra no prêmiojabuti.com.br. Um abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma